Música Música Não precisa ser solteiro, o karate cola no bolso, pra lhe dar muito prazer, não precisa ser bonito, basta só o karate Homem gosta de forró, de cachaça e de mulher, seu esporte é futebol, malhação, andar a pé, atletismo e vaquejada, no boxe muita porrada, ciclismo e cavalgada, mas o esporte da mulher é o karate O karate carro, o karate dinheiro, o karate fazenda, não precisa ser solteiro, o karate cola no bolso, pra lhe dar muito prazer, não precisa ser bonito, basta só o karate O karate carro, o karate dinheiro, o karate fazenda, não precisa ser solteiro, o karate cola no bolso, pra lhe dar muito prazer, não precisa ser bonito, basta só o karate Homem gosta de forró, de cachaça e de mulher Tamo tipo impressora, servindo de cópia Ademais, muita fé, mas o esporte da mulher é o Karate Karate carro, Karate dinheiro, Karate fazenda Não precisa ser solteiro, Karate dólar no bolso Pra lhe dar muito prazer, não precisa ser bonito Basta só o Karate Assim o mago vai se acabar O Karate dólar no bolso O pressão O Karate carro, Karate Mas igual, jamais O Karate dólar no bolso Pra lhe dar muito prazer, não precisa ser bonito Basta só o Karate Eu vou quebrar a punta Desses caras que estão me imitando todo dia Karate, apoia todo treino Todo sucesso Muito bom dia, meu querido Brasil Estamos ao vivo para todo o Cusil Começou O pesadelo da concorrência O pesadelo dos vizinhos O seu pesadelo vai começar Começou Muito bom dia a todos que já estão aí na porta da televisão Olha que linda vila A vila reunida Já tem o seu Rabiga Já tem o Vaxes E agora E já tinha, né? O Kiko O Kiko já estava aí Vaxes novatos Estreando Agora aguentem, viu? Aguentem pra sempre aí esse Vaxes Se você tem razão Obrigado, Carioca Safado Pelos beats, meu querido E parabéns por ter passado Ontem pra segunda fase Do Dominó Parabéns Só pra você Pro Manel, não Vamos falar com todo mundo Que chegou Foda-se o tempo Roberto Marinho Traficante Lynx Bom dia Bruno Shizaki Falou Ai mamãe Ai mamãe Piruta chegou Churchill e os duendes Francisco Silva Kevin Bom dia Pipinela Anubis Matheus Gustavo John 38 Bom dia, meu querido PanzerBR também Nômade Cadê o Churchill? Que sensacional Esse chave É Vaxes Agora eu quero comer O seu bolo Vaxes? Você tinha razão A TV Marisol Realmente abriu live Luiz vocal Lincoln Carvalho Bom dia Obrigado Desgrava Lorde Minute Mandou 50 Mandou 50 bits Valeu Lorde Minute Tamo junto Meu querido O bom dia dele Passou na frente Viu? Quer mais? Carioca safada Bom dia Quem que eu não falei ainda? Quem que não foi anunciado? Arthur Astromatidroid Bis Bom dia Gostou do seu PNG Bis? Gostou Meu querido Ei Ana Coloque o Vaxes Como emoji É mesmo Ah Eu coloquei ontem Pelo visto Ainda não foi aprovado Que eu não tô vendo Ninguém usando O do dominózinho O mascote do dominó Não aprovou ainda não? Aprovou? É aquilo dali Pequenininho assim? Ah Parece um tic tac Não tô enxergando não Manda mais Porra Ficou pequeno É uma merda Olha Pronto Quando tiver dominó Vocês mandam Parece meu dente Olha Um monte de grão de arroz Alguém casou? Foi? Jogaram arroz Depois eu coloco maior E eu vou ver se tem espaço Também pra colocar o Vaxes Dançando Vou ver Vou ver Ai Muito bem Até que aprovou rápido Essa merda Dessa tweet Bom dia Que mais? Ana Bom dia Laininha Bom dia Cadê o Bis? Perdi a live de ontem Quem passou pra segunda fase Vai assistir Vai assistir Imagina A dona de casa Liga lá pra Globo Alô Dona Globo Dona Globo Ontem não deu pra assistir a novela Ó Puta que pariu Globo Me conta aí Quem foi que matou o Joaquim? Conta aí Globo Por favor Eu não pude assistir Você acha que a Globo vai responder? Vem? Vai assistir Que mais? Que mais? Se fosse pra contar os acontecimentos Eu não abria a live Eu ficava com a tela escura Ia fazer igual o narrador da manchete Lendo a última novela Ia ler o roteiro Agora A Volcarona vai jogar a pedra dela Jogou Vence a Volcarona Vou ler o roteiro todinho É roteirizado? Claro Eu escrevo tudo o que acontece aqui São os melhores atores do mundo Esse pessoal todo Bom dia Cadê a Nubis? Parabéns aos vencedores do Dominó Lloyd falou Valeu TV Eu que agradeço Meu querido Walter Campos Bom dia Falta quem Falta quem Esse Esse discordar Só tem sacanagem Kevin falou Esse discordar É de canalha Até que enfim Corrida de cavalo Você pediu A gente trouxe Eu acho Não prometo ainda Mas eu acho Que neste domingo Vai ter live Eu acho Se tiver Estou pensando Pode ser ali No anoitecer Né? Umas 6 7 Da noite Estava pensando Em fazer Uma rinhazinha Domingo de noite Faz tempo que não tem Nesse horário da noite Né? Uma rinhazinha Geralmente é de manhã Às vezes de tarde Rinha de noite é bom É legal Vou fazer Vou fazer Tem que ver se vai ter Lá na litoral Alguma coisa Uma rinhazinha Domingo à noite Quem quer? Quem quer? Vamos vendo O que mais? Homem gosta de farró Bom dia, Biruta Bom dia Victor Toad Mais alguém? Parece um monte de arroz No chat Esse emoji Bom dia, Batroz Laerte Punisher Lá vem ele Falando dessa gorda Mist K.O. Bom dia Enantes Ah, dia 19 Tem especial da televisão Né? Aniversário do SBT Aqui na Maré Sol Sábado Com Enantes O que mais? O que mais? O que mais? 10 horas Mais 7 minutos E 30 segundos Manel Pra você Somente dia Askenax Pronto Vai ter rinha de pato Na litoral É de canalha Falou Estão Eu tinha parado Com esse negócio Eu tinha parado Com esse negócio Eu não tô Mais nem me importando Eu não ligo mais não Eu já falei Marcelo Eu sempre falei assim Marcelo Se quiser Colocar o meu logo No seu canal Coloque Que eu não quero mais saber Aí ontem Eu fui olhar O sorteio dele Né? Não tô brigando Nem nada Não deixa Pode fazer Mas o sorteio dele É engraçado Eu tô contando aqui Porque é engraçado O sorteio dele É assim Tem o bingo Beleza Bingo tudo bem Tem bingo no mundo inteiro Faz o binguinho Terminando o bingo Sabe o que ele faz? Um sorteio nominal Até o nome é o mesmo Sorteio nominal Ele pega aquele sorteio Do stream elements Que eu faço Aí sorteia todo mundo Exclamação ticket Aí isso Quando termina Sabe o que ele faz? Não é jogo do bicho Porque ia ficar muito descarado Mas ele pega o mesmo sistema De resgatar números Da loja do stream Pra participar de outra coisa Que eu não lembro Aí a pessoa é sorteada Com esse negócio aí Aí depois Ah Aí Quando ele cansa Da cartela cheia do bingo Ele faz só a linha E ele chama de bingolinha Aí quando ele foi anunciar O vencedor do sorteio nominal Aí ele fez bem assim Não é brincadeira não Quem quiser Procura Vou até achar um minuto Ele fez bem assim O sorteado Foi O Aí fez Top 5 Da TV Brasileira Eu vou ter que mudar o meu Eu vou mudar o meu sorteio Aí ele faz no dia 15 Porque o meu é dia 30 Aí ele faz antes do meu É um sacana Ou não é um sacana Aí depois Não A Mareção Fica enchendo o saco É Sou eu mesmo Mas pode fazer Marcel Não importa não É bom que eu mudo aqui É bom que eu não aguento mais Também o meu formato Eu vou mudar Vou fazer diferente Nessa bosta Vendo? Eu vou quebrar A bunda Desses caras Que estão me imitando Todo dia Um abraço Viu meu querido O que foi? Todo mundo errando a novela Na verdade Todo mundo acertou Essa trilha toca Em todas as novelas Do Manuel Carlos Todas Páginas da vida Mulheres apaixonadas Amor Não sei das quantas A vida De não sei quem É tudo a mesma trilha Por isso que eu coloco aqui Porque é uma Uma piada interna Entre mim E o Manuel Carlos Que ele me conhece Ele é meu tio Aí eu coloco Toda vez aqui Porque Toda novela dele Tinha isso Bom dia InstaSofG Bom dia Todo mundo Eita porra A página desceu Bom dia O próprio Zé Manel Já que você tem o jogo Do mendigo Quando a litoral Vai ter o jogo Do empresário Para Deixa o Marcelo lá Deixa que o Marcelo Não tem mais jeito não Agora o meu foco É no Lucena Bom dia CBB O que mais Que não recebeu Tá bom já Chega de bons dias Parece que no site Do dominó Tem bingo também Eu lembro vagamente Disso aí Eu acho que eu não gostei Não na época Luiz Vocal É que eu não devia Ter ganhado Três bingos Você ganhou lá Foi Luiz Vocal Três vezes Carai Então aqui você não vai ganhar Nenhuma Quer mais Karate Faz meia hora Que tá tocando essa Anubis Eu tava lá E é assim mesmo Pronto Acabou-se Os bons dias Haja foco pro Luciano Ele tem foco de dengue Nos pneuzinhos dele Vamos começar A nossa corrida De cavalo Lá no litoral Vai ter corrida De girafa Logo logo Chega dessa música Roda a vinheta Diretamente dos estúdios Da TV Maressol Pra você Mais uma Atração de foder Vamos lá Sai daí Tira a vila A vila inteira Tá vindo Muito bem Tchau Tchau Kiko Vaxes Você tinha razão Seu Rabiga Vamos cavalgar Kevin O Marcelo Não passa reprise Da TV Maressol Não? Não passa não Manel Obrigado por abrir Live TV Assim eu tenho um motivo Pra não estudar E ser um grande vagabundo Mas isso daí Você faz Há pelo menos Uns 10 anos Manel E nem existia Maressol Pra você usar Como desculpa Vai Dirigir um Uber Vai Deixa eu colocar O volume do jogo Aqui Preparem As atumalacas Teve gente Que ontem Foi a falência Nas atumalacas Porque o estagiário Cometeu um erro Mas sem querer Querendo Ontem eu fui pagar As apostas Do dominó E cliquei No errado Eu paguei Paguei a dupla Que perdeu Aí todo mundo Puta que pariu Me lincharam Que chiado é esse aqui É do jogo Ah Aqui Poxa Peço desculpas Aí pra me redimir Eu dei um auxílio De um atumalaca Pra todo mundo Pra me redimir Kevin falou Cadê Que que o Kevin falou Porra Perdi o comentário Eu fui filho da puta Ele vai Peço desculpas Batroz E olha que ele tá tentando Arranjar dinheiro pra casar Manel Tá muito interessado Em casar Eu não vou dirigir Uber Eu tenho um emprego Só estou esperando Ser chamado Ah tá Você fica na sua casa Esperando alguém Chamar você É isso Você fica esperando Uma empreiteira Bater na sua porta Arthur Estrometro e Droides Na litoral Vai ter gif do Miguelito Dançando Pipinela Fui roubado Foda-se É possível Eu errar também Eu não posso errar O Banco Central Também erra Não tinha nem jeito De reembolsar Fodeu Cadê o Manel Não fosse engenheiro não Só tenho diploma mesmo É só pra enfeito É só de enfeito O seu diploma É Perdeu 5 5 é uma porra Duvido que você fez 5 anos Você deve ter feito 7 ou 8 anos Ficou reprovando 8 anos de curso Pra nada Pra ter um diploma Nem pra cela especial Serve mais Que não existe mais isso Ser preso E ficar na cela especial Fiz 6 por causa da pandemia Ah tá 6 por causa da pandemia Na pandemia Eu adiantei Um semestre Como é que você atrasou Seu mentiroso Reprovou TCC 1 Ele reprovou Qual foi o tema Do seu TCC Manel Me diga aí Olha que bonito Cavalinho Na fazenda Cu sujo Que coisa mais linda Vamos Para as corridas Cavalo Bom dia Bruna Tobler Obrigado BR Limar Por mandar um adesivo Vipenella Diz que o TCC Foi argamassa E base de E-protein Olha o cavalo Olhando Meu fique é o que? Não quer nada? Meu fique é o que? Não quero nada Modelagem de Pavimentação Permeável Aí você reprovou Nisso Em Comparavão Com o sistema Tradicional De drenagem Foi nesse que você Reprovou? Eu quero saber Qual foi o que você Reprovou Albatroz Tema Olhos essenciais Mark Alguém mais Teve erro No Discord? Pois não sei O que rolou Mas meu Discord Não entra mais E diz que meu e-mail Não existe Iiiiih Alguém com esse Problema O meu Tá normal Pelo que eu tô vendo Aqui o meu Tá normal Mas alguém Com isso daí Foi a Globo Que te derrubou Isto é Incrível Foi sobre comer Frango Roberto Marinho Aqui está tudo Normal Vou carona Batroz Mareça O que tu acha Daquelas tinta Patelhado Que parece Uma borracha Líquida Eu não acho Nada Não acho Nada Nunca procurei Tá bom Meu querido O meu A minha hora É cara Você tem que me Contratar Para conselhos Para mais conselhos Ligue para 0800 6969 Bom dia Rica pancita Meu querido Manel Primeiro era sobre Poços de drenagem No Ceará Por isso que Reprovou Aí A gorda imunda Olha que que é isso Me reprovou Só porque eu não fiz nada Ué Você entregou Uma folha em branco Foda-se Manel Não quero saber não Links O pessoal da tua faculdade Sabe que tu é apresentador De televisão Sabe Eu falo para eles Todo dia assim Coloca lá na gazeta Eu vou aparecer Aí eles passam o dia Todinho assistindo a gazeta Me esperando E não tem nada Vamos para a corrida Vamos Chega Ninguém quer saber do Manel Não Vai encher o saco de outro Olha Eu queria E gostaria De continuar O modo História Mas Não sei Depende do meu humor Vamos começar Com as corridas Tradicionais Primeiro Porque o Brasil Quer apostar Depois eu entro Nesse modo História Olha aqui Corridas de História Tem que Desbloquear Os negócios Novos Eu tenho preguiça Grupo de apostas Ai Tudo bloqueado Porra Será que tem algum save Para baixar Rica Será Vamos criar Vamos criar Vai começar Eita Doze cavalos Não Doze não tem Nas apostas Vamos tentar Outra vez Vai Adicionar Cu Não vou escrever Bunda cagada Não Que é muito grande Vai só Cu Agora Dez Oito Onze 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 não Porra Tem que ser até Dez Merda Merda Agora Lembrou da Coruja Cu Lembrei Anubis É só comigo Que o aplicativo Está todo bugado No celular Não consigo usar Os pontos Do canal Está tudo ruim Na internet Hoje Depois do apagão De ontem Nada ficou normal Isso com certeza É coisa da Globo A Globo Está envolvida Tenho certeza Laininha Mare só ajudando A gazeta A ter alguma audiência Agora Dez Nove Onze Doze Mas é um cu Isso é um cu Meia hora Só para arrumar isso Vou escrever Só C Agora Cu É muito Grande Aqui sempre Travou Bastante Então está Normal Albatross Sério Coitado Do Albatross Mas é a sua internet De aracati O meu aplicativo Da Twitch No momento Está normal Eu deixo aberta Live Deixa eu ver Esse corrida Rápida O que é Ah não Esse aqui sou eu Que tenho que correr Eu não sei Até hoje Eu não sei Pilotar um cavalo Muito difícil Vai Adiciona aí Homem gosta De forró Onze Olha Agora foi tudo Onze De hoje Eu não passo Porque eu sou O único Cearense Que você Escracha Porque sim Ontem Olha Eu recebo Os Feed Feed Rapariga Não Os feedback Eu recebo Opa 10 10 12 Foda-se Vai assim mesmo Viu Manel Eu recebo Os feedback E ontem Me falaram Assim Usuários Anônimos Falaram Assim Eu não aguento A voz Do Manel Eu pensei Que ele Era um Meme Não Quero ele No elenco Esse foi Eu que falei Não foi Eu que falei O Manel Ai Quando ele Aparece Eu saio São os Feedbacks Anônimos Que eu recebo Eu fico Na minha sala Ali no Discord Aí entra Alguém Marisol Gostaria de Falar com você Pois não Entre Senta aí Quer um Cafézinho Quero Toma O que deseja Ah Eu gostaria De falar Sobre a Sua live Pois não É o que Você quer Ride É Não Eu estou Criando um Canal Você pode Divulgar o meu Canal Não posso Não Próximo Aí vem a Pessoa Olá Oi Senta aí Tudo bem Com você Tudo E com você Ah Tá tudo Bem Com você Tá tudo Bem Tá tudo Bem Mas tá Tudo bem Tudo bem Com você Tá tudo Bem Mas tá Tudo bem Sim Tá tudo Bem Então tá Bom O que você Quer Nada Um abraço Aí a pessoa Vai embora Eu esqueci o que eu ia dizer Manel Mas Vai assim mesmo Abrir as apostas Vou abrir Vou colocar aqui Opção 9 E opção 10 Ah Enantes Hoje eu sonhei com você Eu quero gozar Eu sonhei com você Enantes Sabia Oh Meu Deus Do céu Sonhei Que Ah Ele Que susto Sonhei Que Eu fui No seu carro A gente Ia Sabe pra onde Que a gente foi Pra casa Do Tiringa A gente Foi na casa Do Tiringa Gravar Algum vídeo Alguma coisa Lá Aí Aconteceu Alguma coisa No seu carro Ah Você capotou O carro Enantes A gente Tava seguindo Outro carro Eu não lembro De quem era Pra poder chegar Na casa Do Tiringa Aí você Deu um cavalo De pau Fez um drift Só que Tinha uns negócios Eu sei lá Acho que tinha neve No chão Aí o carro Capotou E você Ah Marisol E a gente Puf Puf Capotou O carro O carro Ficou de lado Aí a gente Desceu Empurrou o carro Pra ele ficar Em pé de novo Entramos no carro Chegamos lá Na casa Do Tiringa A gente Foi muito bem Recebido Pelo Charles Né Que é o patrão Do Tiringa Só que aí Ele mostrou Pra gente A casa Da bisavó Do Tiringa Que nem existe Meu sonho Inventou Isso daí A bisavó Do Tiringa Tinha 150 anos Enantes Aí tinha A filha Dessa bisavó Tinha Aí tinha Ia descendo A filha A neta E tinha As bisnetas Um monte De vagabunda Que Elas falavam Elas falaram Pra gente A gente entrou Enantes Como se fosse O Gugu Pra reformar A casa delas E elas pedindo Coisa pra gente Ah Eu tô sem comer Me dá uma cesta básica Não caiu A Bolsa Família E a gente É E o Enantes É Poxa Que situação O Enantes Enrolando Pra não dar dinheiro Nenhum Aí Eu não lembro O que o Enantes Falou com uma delas Que ela ficou puta Com ele Expulsou o Enantes Da casa Que porra De sonho É esse Eu não sei E no fim Nem conhecemos O Tiringa Ah E essa véia De 150 anos A filha dela Foi mostrar Olha A minha avó Tá aqui Ela é bem Velhinha Quando ela mostrou A véia Tinha uns 50 centímetros De altura Tava deitada Numa rede Toda sequinha A véia Bem pequenininha Numa rede Parecia um pacotinho E o Enantes Caramba Olha só Que incrível Não é A natureza É tão linda Tá vendo Tava toda murchinha Ela Só um pouquinho De idosa Dentro da rede Só um pedacinho De véia Pronto Esse foi o meu sonho Enantes Tá vendo Gostou Não teve sacanagem Não Quem foi que falou Que tinha sacanagem Isso é muito É sacana Esse que é o público Alvo do humorista Do humorista José É esse mesmo Seca igual A namorada Do Matheus Que isso Pipinela Tinha que botar A véia na água Pra ela crescer Que nem aqueles Brinquedos de esponja Mandel falou Isso mesmo Tadinha Tava toda sequinha Preparar as apostinhas Já está preparado Vamos colocar Na tela Opa Eu vi o Celso ali Vai Exclamação Bet 1 Até 10 Vou mostrar os cavalos Cavalo 1 É o terrível Cavalo terrível Olha os dados Dele aí Cavalo 2 Ih, carai Depperdill Cavalo 2 Todo marronzinho Bonitinho Que susto O nome do piloto dele Olha aí Meu Deus do céu Que susto Tira aí Albatross Parem de apostar No 10 Seus zicadores Nem mostrei ainda String Susposure É o 3 Cavalo bom, hein Marmalade Marmalade Tá querendo uma ajuda Pera aí Meu querido Deixa eu apresentar Os cavalos Destiny's Character É o 7 É o 7 Admiral Zalow Ah, esse é irmão daquele outro ali Os dois são alow O 9 Cavalo Tinder Gozaram no cavalo Eu quero gozar E o 10 O 10 O violento Eu vou no 10 Eu vou no violento Eu gosto de confusão Deixa eu ver Deixa eu ver o que o Mark Tá querendo Meu querido Alguém poderia dar uma ajudinha aqui Dar uma olhada no Discord Aqui da TV Pra ver se eu tô lá ainda Alguém respondeu? Tá Vou olhar, meu querido Está aprontando alguma coisa Clicou No Aumente o meu Clíberis Não foi? Quando a pessoa clica no Aumente o seu Clíberis Meu amigo É Biro De todas as modalidades Tô te procurando aqui no Discord Deixa eu ver Mark Procura alguém aí Que eu tô com preguiça Clicou Clicou no OnlyFans Gratuito Roberto Marinho Traficante Diz que não te achou, Mark Você foi banido Meu Deus do céu Traficante Procurar as trilhas aqui As trilhas dos cavalos Essa aqui não Esse cara é banhola Sim Esse cara é banhola Eu não tenho nenhum preconceito Mas olha o jeito como ele rebola Aqui Vai, falta 30 segundos Links falou Apostei errado Você é muito burro Que bicho burro Mostra e apostei Senzinho no 4 Ele vai ser o quente de hoje Vocês viram Vocês viram Vocês viram ontem No Dominó Disseram que o mal venceu Algumas vezes Eu não sei Que eu sou só Apresentador Eu não tenho opinião Mas disseram que o mal venceu ontem Eu não sei O Abatroz está dizendo Que a conta do Mark Obrigado desgraça Agora É donkruz Te hackearam Foi Sumi mesmo Nunca mais clico no link Do OnlyFans de graça Do Sr. Maressol Tá vendo Mentira Você clicou Eu sei onde você clicou No OnlyFans Da Andressa Uraque Com o filho Filmando Vocês viram isso Que o filho filma ela Vocês viram isso Daí Ela saiu Da Universal E já voltou A ser o que era Mark Pior que não cliquei Em nada Só desliguei o PC Ontem E hoje sumi Mas não é Imediatamente Você clica em alguma Coisa Por exemplo No mês passado E aí um mês depois Os indianos Vão lá Roubam o seu rosto E colocam no canal deles Né Enantes Walter Campos Respeitem o Carioca E o Manel Porque eu apostei neles E ganhei muito bem Eu paguei certo Não foi Walter Campos Nesse caso aí Eu paguei certo Conta de abril de 2016 Batroz falou Sei bem Enantes clicando Nos OnlyFans O que mais aí O Ben venceu Pronto Fim das apostas Prepara os cavalinhos Ao vivo Vou apostar No violento Ah ele é o favorito É Então não vou nele não Ou será que eu vou Porque aí eu vou zicalo E todo mundo perde Então pronto Vou apostar 100 Hein 100 conto No cavalo Violência Assisti Foda-se Manel Faz um bolão De quando Ela vai gravar Com o próprio Vai ser logo logo Começa agora Para todo o Cusil O 14º Encontro De Cavalgadores Ao vivo Olha a plateia Toda animada Os Cavaleiros Do Zodíaco Se encontram Reunião Preparar Valendo Deixa eu colocar A trilha boa Ai pausou Trilha aqui De corrida De cavalo Ai Agora O 10 já está na liderança Já vai o número 10 O Violência O favorito O que a TV Marisol apostou É ele mesmo Será que ele vai ficar Na liderança Por muito tempo Ou será que ele vai morrer Vão fraturar As canelas dele O 4 está na cola Lado a lado O 8 está tentando Se enfiar Em algum buraquinho Ali Primeira curva Já vai fazer Olha Tem um que desviou ali Tem um que passou Na lateral O 10 continua Na liderança Com alguma vantagem O 4 tenta O 3 também Está tentando Enfiar a cabecinha Atrás Olha o 8 Consegui um buraco Outra curva E agora Meu Deus do céu Olha a grama subindo Eu nunca vi Cavalo Violência Em primeiro lugar ainda Violência Em primeiro lugar Cavalo 8 Todo chapiscado Bom dia Marcelo Tudo bom meu querido Seu canal é muito bom Que canal lindo Tudo original Um abraço Marcelo Agora 10 O 10 ainda em primeiro Olha o ai Terminou Eu nem sabia Que ia terminar Vem Seu cavalo 10 Mares Mares Sol Ei Ah esse foi óbvio Tava escrito Favorito ali E ele ficou Venceu A violência Venceu Poxa Eu devo ter ganhado Muito dinheiro Deixa eu ver Quanto que eu ganhei Essa foi só Para abrir Você falou 10 de ponta a ponta Bom dia Cadê Albatroz Aqui literalmente Tem muita aposta real Em corrida de cavalo Aí no Ceará Não é corrida de jegue Não Aí Cavalgada De Rio Grande do Norte Lynx Eu aposto Nesse ano ainda Cadê Biso Vai ser menos 100 corridas Ah É mesmo Podia apostar 1 real Apostei 100 Mas ganhei Kevin Tá falando De gente Que come Raposa Opa Não sei quem é Misty Underline Kao Assinou O Marezol Premium Desgraça Em deficiência De place Ah Marezol Muito obrigado Misquio Quatro meses De sub Mas peraí Você Eu me alembro Outro dia Você apareceu No chat Eu pensei Ah Você ganhou Uma rinha Eu pensei Que você era novato Aí você falou Não Eu tô aqui Desde o começo Eu só fico Caladinho Mas como que você Tá desde o começo E só deu Quatro meses De sub Você é um Inadiplente Olha Descobri Foi revelado Muito obrigado Meu querido Tamo junto Nunca morra Isso é um Vício da porra O que Ana Viciado em que Em TV Marezol Coitado Coitado Não existe Nem tratamento Pra isso Batroz Tem um amigo Que já perdeu Casa e mulher Apostando em cavalo Perdeu a mulher Meu Deus do céu Será que ele perdeu A mulher Pro cavalo Era a Mônica Matos A mulher dele Puta que pariu Manel Eu também ficava calado Por que que resolveu falar Qual foi O gatilho Que mudou isso Tava tão bom E olha como é que ele escreveu Eu também ficava caldo Fui inventar de falar E afora Sou humilhado Diariamente Para todo o Brasil Caldo de frango Mas de frango Batroz A mulher não Tancou o maluco Ter perdido a casa Ah eu pensei que ele Tinha apostado A mulher Menos mal Então Puta que pariu Aí é foda O meu pai Só não é assim Porque ele não tem Nem casa Para apostar O meu pai Só não perdeu tudo Porque ele é mão de vaca Mas ele adora Também uma apostinha Ele aposta baixo Moacir Já ganhei um pariu De De um 35 por um No jockey de São Paulo Moacir Você Ah Moacir Parece Ele fala como se Tivesse 60 anos Já fez de tudo Moacir Ai seu mentiroso Eu vou chamar A máquina da verdade Aqui Só não apostou Porque ele não tinha Os documentos dela Ah Vamos lá Vou pagar as apostas Venceu o 10 29% Foi no 10 Mas Não confie Muito não Nesse Favorito Que aparece no nome Não Viu As vezes o cavalo Te engana Não confie Obrigado Desgraça Morios Sonhei que morava Em Chique Chique Bahia E todos os meus Familiares E filhos Tinham sotaque Que feio Feio Foda-se Morios Seu merda Você viu O que postaram No discord Morios Foi o Churchill Que postou Aqui Baianos 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 do chat Não deixem barato O Morios Adora falar mal Da Bahia Mas olha onde ele mora Meu Deus Meu Deus Não acredito Que o Neymar Foi jogar No Raul No Raul Perdeu meu respeito E admiração Vassouras Rio de Janeiro Aí Morios Sua vassoura Nem pra passar Uma vassourinha Nesse lixo Se a vassoura É desse jeito Imagina se o nome Da cidade Fosse lata de lixo Como é que não ia ser Bom dia Legios Meu querido Vai Morios Vai encher o saco De outro Morios Anubis Ontem à noite Sonhei que estava Em uma festa Na praia E todos do chat E do elenco Estavam reunidos Nossa Vocês Andam sonhando Com a gente É Eu hoje sonhei Com o Enante Aí o Morios Sonhou Com o Shikishik Anubis Sonhou com a festa Aqui Ontem o Lucena Foi o Lucena Não Alguém sonhou Com um encontro Ah Eu acho que vocês Estão passando Muito tempo aqui Viu Vão sonhar Com as suas mães Vão Porra TV É verdade que existe A cidade Porto Alegre No RN É Existe Eu já ouvi falar Tem também Barcelona E tem Macau No Rio Grande do Norte Parece Um cara Que ia no Lava Rápido Que eu trabalhava Marcelo Fala A vassoura Ele enfiou No rabo Manel Falou Briguem aí Os dois Bom dia Simon Jumento Já já Bani ele Ana falou Cadê o jumento gozador Apenas dia Morios Fefeu Bom dia Uma vez dormi Ouvindo a live Sonhei que vocês estavam Jogando futebol Comigo Delotus Você agarrava As nossas bolas Morios Me adora Era Delotus Delotus Como está O curso O primeiro dia Já fez amizade Você já fez amizade Já está brincando Com as mocinhas Eu imagino O Delotus Nas primeiras cadeiras Da sala Lixando a unha O professor falando E ele lixando a unha Eu imagino ele assim Tá legal Ele falou O professor Pediu um livro De 200 páginas Na primeira aula Bem feito Vai ter que ler Bem feito Delotus Como é? Vem aqui no Discord Que eu não tenho paciência De ficar conversando Lendo assim Parece que eu estou Conversando por carta Vem aqui Que eu quero saber Como está o seu curso Tem muitas perguntas O Brasil quer saber Também Moacir Esse negócio de sonho É complicado Outro dia O sósia sonhou Hum Eu imagino a mulher Do Moacir Desse jeito Lá no Moacir Hum Sonhou não Soltou Imagina a mulher Do Moacir Desse jeito Sonhou com a sua mulher? Puta que pariu Eu não deixaria não Vamos para Mais uma Ah tá O Violência ganhou Eu ganhei quanto? Eu ganhei 620 conto Comedor de casada No sonho Meu Deus O que eu ia ler aqui Bom dia meu querido Marcos PR City Tudo de bom Nessa live abençoada Tudo Tudo de bom Tirando o Morius O Manel Mas está tudo bom Batrós Sonhei que fui assaltado E levei 14 tiros Porém ainda assim Tive que voltar Para o trabalho Isso não seria sonho não Aí onde você mora Isso aí é a realidade Para muitos Onde você mora Ainda foi trabalhar Com 14 buracos Olha o jogador Opa Estou com saldo De 1500 Próximo 10 cavalos 3 quilômetros Vocês tem tempo? 3 quilômetros Escolha o cavalo Deixa eu abrir as apostinhas Pessoal brindando Olha que chique Delote Quando ficar pronto Vem aqui na sala de espera Viu meu querido Tudo bem Hoje é corrida de cavalo Mas a gente recebe Um veado sem problema Qual cavalo vai ganhar? Já estou aqui Ele falou Ah Chegou Fui Deixa eu abrir as apostas Tá aí Brasil Exclamação De 1 a 10 Tem que mostrar os cavalos Tem que mostrar Este É o Tentative cargo Foi ontem Quando eu bani O Luciano Ele ficou tentando Os cargos do Discord E eu não dei nenhum Tentativa de cargo Cavalo gelatina Porço gelo Cavalo mediano Este Octopus Oblivion Este nome Oblivion Eu acho muito bonito Oblivion Vai ser o nome Do meu filho Oblivion Da Silva Que nome bonito Cavalo 4 Cuxita Olha o cavalo Cuxita Esse é o 4 5 Zenith Banana Cavalo Zenith Banana 6 Angry Answer Angry Answer 7 Absent Aristocrate Cavalo Aristocrata Todo chapiscado De cal Cavalo Banana É horrível Vitor Todo Falou Cavalo Feliz Eu sou Cavalo Feliz Deixa eu ver Se ele é feliz Mesmo Não é não Falou que não é não Você é feliz Meu querido 8 9 Sleeper Shuffle Esse é verde É Cavalo verde Tá doente E o 10 Diplomatic Service Everything Pronto Os cavalos foram mostrados E agora Eu vou mostrar pra vocês Um Exemplar De outro animal Pode entrar O Viazinho Bom dia Bom dia Tomar no seu cu Vai Por que Não Tá falando essas coisas feias de mim A pessoa dá um bom dia E a pessoa E a outra responde Bom dia Tá meio Desgraça Bom dia Tá bem Você tá bem Tá bom Não tem aula hoje não Porque eu tenho Mas é a tarde Minha aula Ah é a tarde É É Eu peguei o turno dos vagabundos Você acredita Por que dos vagabundos Quem estuda a tarde é vagabundo Normalmente sim Meu Deus Olha aí O chat está sendo atacado Porque quem tá aqui de manhã Vai trabalhar ou vai estudar de tarde Você tá ofendendo O meu chat Não Não É que normalmente As pessoas não trabalham No turno da tarde Entendeu Que faz faculdade Quais pessoas Não Você tá falando cocô Como está Como foi o primeiro dia de aula Ah foi bom TV Você acredita que tem uma pessoa Na minha turma Que é do lado do Pará TV Sério Tem Eu sou do Paraná Então tipo A pessoa foi do lado Do outro lado do mundo A pessoa errou o nome Na hora que foi se inscrever no Sisu Deve ser né Mas aí E essa pessoa fala português Brinquedo Que parece assim Ela tem o sotaque tipo Do Cabral mesmo Você acredita Ai meu Deus Que desgraça Eu até fiquei pensando Pra ela falar As palavras lá né Você fez amizade com ele Não Por que não Ela fica do outro lado da sala Eu fico numa ponta Ela fica na outra É uma menina é É Ah por isso que você fica tão longe É porque Ah Não entendi não Você falou que senta longe dela Porque ela é uma mulher Não Mas é só porque Ela sentou lá Então ela que ficou distante de você É Você tá fedendo é Não Não Eu só sentei numa ponta Porque eu tô assim Você acertou Eu tô na frente tá E tem gente atrás É que obviamente tem né Mas tá sentado ali Isso é uma bichona Entendeu Eu quero gozar Tem gente Tem gente Lá do outro lado E ela Senta no fundo Daí eu Nem conversei E também né O professor vagabundo Mandou um livro de 200 páginas Pra ler em uma semana Bem feito É assim mesmo Você acostume O professor manda Bibliografia de 30 livros Diferentes pra ler Pra gente ler Tem que ler Já fez Amizade Ainda não Teve Eu tô lendo muitos Ainda nem tô tendo tempo De conversar Nossa Aí não dá nem pra olhar Pra cara dos outros É só pro livro É É Olha o pessoal inteiro Do chat Está pedindo Fala chiclete Ah vai tomar no cu De vocês vai Fala 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 Chiclete Eu falei Você fodeu Fala de novo Não Já falei Mais uma vez só Não Já era Por favor Chiclete Olha Eu quero gozar Agora o Lorde Quer que você fale Select Ah não vou começar Nessa porra aí Não quero mais falar Nada também Chuchu Vagabundo é o carai Eu trabalho Ouvindo a Marechol O dia inteiro Você vai ser linchado Não Não Retiro o que eu disse Não me xingue Por favor É que eu vou ser Eu vou ser um vagabundo Sabe Eu não vou trabalhar Eu acho Você vai ser Ainda não é Não Porque Não Na real Talvez eu já seja Porque eu não trabalho ainda Você já é E vai ser pior Que você vai ser advogado Não Eu não vou ser advogado Olha Devotos Olha Os deuses da comédia O que que foi? Olha Eu não sei O que que foi? O que aconteceu? Isso aqui Ó Isso aqui Nossa Eu ia apostar mais Para tirar essa merda Acabou Isto é Incrível 24 24 Nos seus fundos Tomar no cu Tem nada a ver Os deuses existem Temos que louvar Costinha Golias Que assistem a gente Tá vendo É impossível O negócio Tá gostando? Tá gostando Na TV Quer narrar um Hã? Você até fala um negócio Eu lembrei do Marcelo Quando eu vi um professor Lá da minha sala Por quê? Ele é corno? Por isso ele chegou falando Que ele é marxista Ah Ih Brasil Não dou um ano Para o Delotos Virar Um cabelinho azul Não Deus que me livre Ele vai entrar aqui Dizendo Vai entrar aqui Dizendo que a TV Mara só é criminosa Não Deus me livre Delotos Tinha uma pessoinha aqui Que hoje não está mais Entre nós Ele era meio Aferminado também Tal qual você Ela entende Isso aí não Ele começou a fazer Jornalismo Aí eu falei assim A mesma coisa que eu falei Para você Não dou um ano Para você virar Uma gorda de cabelo azul Falei para ele Aí ele falou Não TV Jamais serei isso Porque eu tenho Meus princípios Não sei o que Em menos de um ano Ele já saiu da maré só Já estava me xingando No Twitter Já estava Essa história se repete Eu prometo Não me tornar O que eu jurei destruindo Não adianta Eu não confio em ninguém Para cortar o mal Pela raiz Então eu vou te banir Agora Não Não me bana Calma Bana não Ah bom então Obrigado Você quer narrar Uma corrida Quero Então vamos lá Sim Atenção Brasil Só queria que o Kevin Não ouvisse no caso E vai tampar o ouvido dele É né Não tem muito o que fazer Nem se formou Acabou de entrar No curso de direito E já está querendo Censurar os outros Vendo Já está começando Ah mas eu não vou Ser advogado não Eu vou passar Num concurso Para o promotor Para o motor É porque eu sou foda Ué Mas aí você vai ser Então por que você não Entrou num curso De mecânico Para trabalhar Para o motor Não Vai ter Não É para o motor De justiça TV É para o motor Mesmo Ou é para meter Não É para o motor Mesmo Então vamos narrar A corrida Vamos Lincoln Cavalho Promoter Vai trabalhar Com a Mincader Isso Isso mesmo E o David Brasil É Tá bom Vamos lá Mostrei os cavalos O The Lotus Vai narrar Vocês vão decidir Se foi boa Ou não A narração dele Mas deixa eu sair daqui Que eu não sei sair Agora Vou apostar Não vou no favorito não Eu vou no Qual que eu ia Eu vou no No Cuxita Eu acho Não Eu vou no feliz Cavalo feliz Mas vou apostar Um só Só um Alguém já percebeu Que você é gay Lá na sala The Lotus Ninguém percebeu Eu sou macho Já falei Ninguém vai perceber Também Até porque Eu não tenho O que perceber Ah tá bom É Assistir corrida Eu acho que A metade da sala Também é Curso de direito Jornalismo É tudo assim Eu não duvido não Eles estão lá Tudo pra sentar na vara Vamos lá Você vai narrar Pode começar Olha os cavalos Aí gente Muitas unidades De cavalos Que vão correr Hoje Aí ó Na Cellwell Middles Grande Cellwell Middles Que eu conheço Muitos É Tem várias Gentes Vendo aí Ó Postaram a casa Postaram duas Vacas leiteiras Aquele ali Vocês estão vendo Os cavalos Agora Cavalo 10 Cavalo 1 É Eu sei Os cavalos Vão sair Saíram os cavalos Olha os cavalos Correndo Gente Olha os cavalos Olha os cavalos Já peidaram Eles começaram Na frente Tentativa Cargo Tá em primeiro O Diplomatic Saffir Tá em segundo E o Octopus Oblivion Tá em terceiro Vai pro Armazém Obrigado Delotus Eu expulsei Porque o Kevin Falou assim Me deu saudade Do jogo Da bolita Do Marcelo Ah não Caiu a audiência Nunca mais Deu saudade De assistir Lucena Reagindo A comidas Feias Me deu Muita saudade Obrigado Delotus Um abraço E agora Vai começar Lá vai Tem muitos cavalos Uma unidade De cavalo Em primeiro Está o Tentativo E cargo E não Tá mais É o Diplomato Tá Invertendo O Diplomatic Era o Favorito Tava marcado Como favorito Será que Ele vai Ganhar Só ganha Favorito Nessa Porra Eu vou Torcer Por tentativo E cargo Só por favorito Não ganhar Tem que dar zebra Na corrida De cavalo Olha o Damarensol Lá no último Cavalo Feliz Meu Deus Eu sou feliz Estou no final Lembrando Que esta pista Tem 3 km Então tudo Pode acontecer Olha o Octopus Oblivion Tentou Alguma coisa Mas caiu Para quarto Lugar Tentativo E cargo Foi para Liderança Agora Diplomatic Em segundo Ele pode Tentar Recuperar A posição Que ele Estava Em primeiro Lugar Ainda Tem muito Chão Tem muita pista Tem 4 cavalos Ali atrás Tem um Lucena De espaço Entre os grupos De cavalos O Diplomatic Voltou Para a liderança O Octopus Oblivion Ele tenta Mas não consegue Toda vez Rica Pancita Falou Vamos Cavalo Cuxita Vamos Olha ele Em terceiro Rica Em segundo Cuxita Talvez O cavalo Diplomático Ele pode Estar Utilizando Toda a Energia Que ele Tem Guardado E depois Quando estiver Perto Da linha De chegada Alguém Que está Atrás Dele Pode Tomar A liderança Soltando Um Peido Soltando Um Turbo Então Talvez O Diplomatic Pode Estar Utilizando A Estratégia Errada Eles Não Sentam No Cavalo Deve Ser Para Não Quebrar Os Ovos Depois Eu Vou Ler Eu Estou Vendo Marcelo Daqui A pouco Eu Ler Lá Vai O Cuxita Em Segundo Ainda Tem Muito Chão TV Marisol E Você Vai Se Foder Falta Quanto Chão Muitos Falta Muito Eita Olha O Cavalo 2 Ali na frente 1 Não Deixou 1 Tentativo Cargo Diplomático Ainda Está Na Liderança Mas O 4 Está Bem Opa Olha 1 Tentativo Cargo Está Tentando De novo Cargo Cargo De Liderança Dá Pau A Pau Com 10 Essa Está Emocionante Imagina Bateção De Saco Que É Ficar Nesses Cavalo Coitado Eles Ficam Igual Pablo Vittar 10 Olha O Kunchi Está Na Liderança Tudo É Possível Olha Ele Mesmo Cavalo 4 Rica Pancita Apostou Nele O Rica Especialista Em Corrida De Cavalo Lá Lá Vai Só Sobrou Isso Os Outros Morreram No Caminho Alguém Acelerou Muito Alguém Acelerou Lá Vem A Linha De Chegada Está Perto Olha O 4 Na Liderança O 10 Soltou O Tubo Isto É Incristo O Cavalo 10 Soltou O Peidinho No Final Ele Ganhou Por Um Focinho Tem Direito Até Arretrato Por Pouco Cavalo 4 Não Vence E O Favorito Diplomático Venceu Eu Acho Que Ele Me Ouviu Ele Ouviu A Minha Estratégia Eu Falei Que Ele Estava Segurando A Liderança Aí Ele Deu Uma Desacelerada Para Soltar A Energia No Final Vence O Cavalo De Número 10 Mais Um Favorito Agora Era A Hora Que Eu Chamava O Comentarista O Favorito Meu Querido Comentarista O Comentarista Ia Falar Pois É Essa Jogada Aqui Essa Partida Foi Muito Legal Poxa Delotto Seria Um Bom Comentarista Vocês Acham Quando Tiver Desfile De Moda Eu Chamo Essa Jogada Isso Essa Jogada Olha O Emojo Que O Albatross Mandou No Chat Eu Quero Ver O Que Estão Falando Tira Essa Música O Que Que É Aqui Lord Minute Melhor Ele Narrar Um Desfile De Go Go Boys O Deloss É Muito Carismático Né Muito Melhor Que O Manel É Ou Não É Sim Ou Não Cadê O Feed O Feed Quero Ver O O Marcelo Tá Diz John Estou Estudando Ah Foda-se Te Amo Litoral Olha O Kevin Falou Te Amo Litoral Ele Falou Eu Sei Meu Querido Nem Falou Que Ama De Volta Ele Te De Um Celular Marcelo Quem Ficar Por Último Ganha Prêmio Também Não Que Não É Telecena Ana Falou Gol Banana Perdeu A Ana Falou Assim Queria Um Programa De Cunho Sensacionalista Na Litoral Aí Ele Falou Para Dizerem Que É Uma Cópia Primeiramente Marcelo Primeiramente Bom Dia Segundamente Existem Vários Meios De Fazer Um Programa Diferente Você Não Precisa Fazer O Aqui Nessa Buceta Nem O Boa Noite Cacete Faz Do Seu Jeito Existe Uma Infinidade De Modalidades Em Quarto Quarto Ou Terceiro Não Sei Em Quinto Lugar Marcelo Não Seria Uma Má Ideia Visto Que O Seu Canal Hoje É Repleto Somente De Game Show Game Chota Game Shoes Seria Bom Programa Assim Mesmo A Ana Tá Certa Em Oitavo Lugar Pare De Pensar Na TV Mare Sol Ele Vem Uma Ideia Legal Aí Ele Já Pensa Não Vou Fazer Porque Vai Dizer Que Eu Copiei Claro Que Não Merda Vai Fazer O Seu Programa Olha O Kevin Lembrou Aí Os Programas Que Eu Te Passei O Kevin O Kevin Ele Nem Tem Televisão Em Casa Ele Não Sabe Nem O Que É SBT E Ele Mandou Uma Caralhada De Ideia Pra Você Não Foi Kevin Umas Ideias Boas Vou Parar De Assistir Adeus Sabe Tá vendo Kevin A gente Dá Conselho A gente Dá Dica A gente Dá As Coisas A gente Dá O Rabo E Ele Fala Que Vai Embora Porra Pois É A Vocarona Falou Se Fosse Assim Todas As Lives Da Twitch Do Youtube Seriam Cópia É Isso Que Eu Canso De Falar Tem Milhões De Sorteios Por Aí O Que Mais Tem Na Internet É Bat Mas Ninguém Faz O Que Eu Disse Mais Cedo Aí Ninguém Faz Foda-se Marcelo Se Lixe Também Vai Fazer O Que Você Quiser Vai Mertrax Bom Dia Meu Querido O Que Que O Morios Quer No Meu Zap Quem É Morios Gostou Gostei O Que O Morios Está Assistindo A Live E Manda No Meu Zap A Foto Da Televisão Parabéns Viu Morios Muito Obrigado Posso Gemer Na Sua Televisão Elvis FS Vocês Estão Dando A Vara E Ensinando A Pescar Ele Está Querendo Peixe Frito Que Mensagem Boa Parabéns Elvis FS Gostei Muito Eu Acho Que Eu Nunca Te Vi No Chat Meu Querido Olha Ele Fica Assistindo Quietinho Só Observando E Mandou Um Comentário Certeiro Muito Obrigado Manda Foto Do Teu Cocô Para Ele Manoel Falou Da Última Vez Eu Tomei Ban Por Que 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 Você Fez Para Ser Banido Poxa Batroz Faz Uns Quinze Anos Que Não Assisto TV Aberta Quinze Anos Moci Já Tô Quase Arrependido De Não Ter Falado De Cópia Nas Paródias Elvis A Última Vez Eu Tomei Ban Ganhei No Sorteio É O Prêmio Prêmio Do Sorteio Acho Que Não É Não É Outro Vai Vamos Lá Vamos Lá Vou Pagar Ganhou O 10 35% O Pessoal Está Sabendo Apostar Pelo Visto Mas Cuidado Para Não Cair Do Cavalo Vai Ficar Confiando Nos Favoritos Vai A próxima Corrida Ao que Tudo Indica Deixa eu Olhar Perdeu Merda Perdi Um Real Que Foi Kevin Vai Sair É Valeu Meu Querido Na Próxima Corrida Tem 12 Cavalos Mas As Apostas Permitem Só Até 10 Victor Toar Sinou O Marezol Premium Favorito Ganhando É Estima Daquele Site Lá Da Renda Extra Não Aqui Não É O Brasino Não Victor Toad 17 Meses Muito Obrigado Por tantos Mês Aqui Com a Gente Nunca Faleça Aqui Não É Brasino Não Tem Nenhum Peito De Fora Aqui Já Entrou Em Contato Com Amigo Umas Duas Ou Três Pessoas Dizendo Que Era Desses Sites De Bet Aí Perguntando Se Eu Queria Fazer Uma Parceria Ai Divulgar E Não Sei O Que Eu Não Pra Ser Preso Você Aceitaria Se Fosse Do Brasino Sim Aí Sim Imagina Vocês Assistindo A live Da TV Maresol Na Televisão E Aí Do Nada Toca É O Brasino Ih Como Explicar Pra Mãe Como Aí Apostas Abertas Vou Mostrar Os Cavalos Eita O Brasil Quer Ver Os Cavalos Olha O Deloto Sabe Cantar Um Slap Os Dois Primário Sumbin Três Barcode Up Marcelo Me passa As ideias Novamente Olha Depois De Dois Anos Kevin Cavalo Quatro Cavalo Jacaré O Jacaré Do Outono Cinco Danger Blackbird Delotes Cantando Brasino Marcelo Ô TV Quando faço um formato Diferente Você diz que achar Marcelo Vem aqui no Discord Por favor Vem aqui Meu queridinho Venha Vamos conversar Por gentileza Ah Falta eu entrar no Discord Né Cara Já não tô enxergando Nada mais Na minha tela Vem Não posso falar No momento Ah Poxa Eita O próximo cavalo Quase esqueço Cinco Seis Como é o Caracter É uma É uma É uma Égua O sete Balter Case Oito River Rush Nove Avalanche 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 Do Dream Caralho Esse cavalo Tá com Hepatite Olha É o cavalo Do Trump Bom dia Alighieri O dez O dez O dez É o Jacaré Limão Limão Jacaré Pronto Não precisa mostrar O onze Nem o doze Porque nas apostas Não tem Certo Tá aí Quem é o favorito Nesse Ih É o Jacaré Do outono Tomara que morra Marcelo Meu querido Tá sem a Tumalaca Perdeu tudo Olha Veja bem Veja bem Meu querido Não é Eu não falo Eu não falo Que os seus Seus negócios São chatos Não O que eu falo Que é chato Você pagou errado Ontem Paguei O que eu falo Que eu Não gosto É por exemplo Bliga de Bliga de Broquinho Mas aí Sou eu Marcelo Quem sou eu Eu não sou nada Vocês aí Também não gostam De algumas coisas Aqui Aí eu falo Foda-se Vou fazer O importante É você gostar Não é O importante É a sua vontade E a sua referência Você faz O que você quiser O Lucena Fez aquele negócio Lá Do cara Aquele cara Que parece o gaulês Todo ceboso Comendo comida feia Eu detestei Mas eu falei Na opinião De assistidor Né De telespectador Eu falei Lucena Isso eu não assisto Aí ele falou Tá bom então E vai continuar fazendo Ele não vai parar De fazer Porque eu não gostei Eu sou quem Eu sou o presidente Do mundo Por acaso O pessoal Que tava lá Gostou Pode ter Quem goste Da sua briga De bloquinho Mas também Pode ser Que o pessoal Não gosta Né Você tem que perguntar Pro público A maioria Você tem que perguntar Pra maioria Não é pra mim Eu não sou O Arnaldo Sacomani Das lives Agora o que eu bato Na tecla É A gente fala Cópia 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 Porque já Entrou no gosto Popular Já virou Vocabulário Cópia Cópia O que eu bato Na tecla É Precisa ser Uma Marisol 2 O pessoal Já não aguenta As coisas daqui O sorteio Nunca ganha Com aquele formato Todo mês Ninguém aguenta mais Aí vai a Litoral TV E faz Tudo De novo Aí o povo fala Ai não Duas vezes Pra mim chega Entendeu meu querido Você tem um bingo lá Muito legal Você tem O que mais que você tem Porra Você faz um palco Coloca os PNG Com o globo girando Aquilo é foda Eu não vou fazer no meu Mas no seu Tem o seu jeito ali Acho legal Entendeu Seu arrombado Por exemplo O Enantes Eu e o povo Tenho certeza A gente nunca Viu uma live Do Enantes E disse assim Porra Eu já vi isso Na Marisol Nunca Nem Ah eu vi isso Daqui lá no Dark Não O Enantes faz A gente olha Pra live do Enantes E fala Poxa Já vi isso aqui No perrengue Lá no encrenque Mas nunca Na TV Marisol E nem Não é só A TV Marisol É nos outros canais No Lucena No tal E tal E tal Não é que Eu não ligo Eu já falei Se quiser colocar O meu logo No perfil Coloque Tô nem aí Agora O que eu falo é O pessoal Cansa O pessoal Não aguenta ver Todo dia Eu tenho certeza Brasil Que ninguém aguenta Ouvir Das 5 da manhã Até as 11 Isso aqui Isso aqui Em todos os canais Vocês vão ficar doidos É isso que eu falo Nessa buceta Há dois anos E o Marcelo Não entende Desgraça Entendeu meu querido Ninguém aguenta O mesmo mapa Não já tá bom Já falei muito Mas tá bom Tá certo Falei em público O que eu nunca tinha falado Pra ver se agora Para com essa merda Ninguém aguenta Corrida de cavalo Mais Terminou Eita Aqui O 57% Foi no cavalo 4 O favorito Tomara que perca Tomara que perca Avocarona Istanbul Guys Isso um modo De bloquinho Já não acho Tão legal Aí é só a opinião De uma pessoa Então Tá vendo É isso que eu falo Não importa Não importa o que eu acho Não importa o que 50 pessoas acham Albatroz Abre um CSGO Marcelo Aí tem tantas possibilidades Tantas variedades O povo quer ver coisa nova Eu Tô só esperando entrar de férias Acho que semana que vem Já estarei de férias Pra me dedicar Só a esse negócio aqui Por enquanto Né Pra fazer Coisa nova Pra fazer Programa novo Também O importante é Entreter o público Exatamente Moacir Queremos mais Qual é a música Marcelo Olha aí O que o povo quer Churchill Eu gosto das lives De todos Me julguem Não Ninguém vai julgar Tá certo É isso que eu quero Que vocês assistam Todos Mas cada um Do seu jeitinho Eu não sou a Globo Pra ter afiliada Anubis 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 Seria legal Marcelo Fazer uma sessão Retro Jogando jogos Antigos Bom dia Jumento Vamos jogar um Rocket League DJ Nas suas férias Vamos Se quiser Rocket Eu coloco O jogo da foto É muito bom Marcelo Churchill Batroce pedindo pra jogar Dead by Daylight Não Aí não É melhor Briga de bloquinho Já tá exagerando Pronto Vou Eu não vou No favorito Aqui eu vou No Ei carai Deixa eu ver Um bom Eu vou no concorrente Dele então O Jacaré Limão Ó o Elvis Ninguém aguenta mais Dead by Daylight Tá vendo Só tem gorda De cabelo azul Bom dia Natan Mael Agora Vai começar Mais uma corrida Ao vivo Para todo o Brasil Diretamente Do Jockey Cool Ó o Bispo Resumiu O problema É repetição Exaustiva Tá vendo Marcelo Viu só Por isso que Imagina Que inferno Se tivesse Essa corrida De cavalo Toda semana Todo dia Ai Eu ia morrer Agora Começou 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 Quem está Em primeiro lugar O primeiro É o Primeiro E não é mais É o Boltur Cavalo 7 Na liderança Cadê a musiquinha Que o Brasil ama Essa não Essa Tá aqui Quem vai vencer Dessa vez E o favorito Onde tá Tô procurando O favorito Tá em sétimo lugar Isto é Incrível A população Pelo visto Vai se lascar Deixa eu colocar A tela grande Agora Primary Em segundo Cavalo 7 Em primeiro Por enquanto Da Maressol Da Maressol Em quinto Mirtrax Tá torcendo Pro cavalo Da Maressol E tá Tá uma bagunça Da porra O cavalo 2 Tá lado a lado Tá do ladinho Do 7 Lá vai o 10 Tentando alguma coisa Pela lateral Não conseguiu Se enfiou Atrás do 6 Tentou Novamente O 6 Tem que bloquear Aguarda Não é luta Não é box Não Olha o 10 Olha o 10 Ele tá tentando Ele não para De tentar É o Da Maressol O 10 É o da Maressol Será que ele vai conseguir Alguma coisinha 7 na liderança Ainda Olha o 2 Com focinho Na bunda Primeiro Ainda é o Número 7 Tudo pode mudar E já mudou Cavalo 8 Agora na liderança River World Ele não tá mais Agora o bolso De novo O 7 Em primeiro lugar Não dá Ai meu Deus Olha o da Maressol Acaba o chão Pelo amor de Deus Acaba o chão Chega Termina aí Entrega o prêmio Vamos Cavalo 10 Vamos É agora Momentos de tesão Ainda tem muito chão Pela frente Se mantém assim Cavalo 10 Olha o 1 Tentando Olha o 1 Na cola Termina logo Meu Deus do céu Eu acho que vai terminar Pior que tem muito ali Tem uns cavalos ali Tentando alguma coisa O cavalo da Maressol Precisa de uma estratégia Olha alguém acelerando Lá no canto Vai terminar Vai terminar O da Maressol Acelerou e vencei E a Maressol E a Maressol E a TV Maressol Eu quero gozar O som do Arroto Natural Não tem bandeirantes Não tem bandeirantes Nem globo Nem record Eu gosto de ver a Maressol Não tem bandeirantes Nem globo Nem record Eu gosto de ver a Maressol Hoje de manhã Eu vim te assistir aqui Até de tarde eu vim me divertir De noite eu não dormi Tô viciado Nessa casa Ele veio lá de trás E conseguiu uma posição É bom demais Cavalo da TV Maressol Deixou o favorito Lá embaixo Em quinto lugar Isto é incrível Foda-se O Brasil perde O Brasil perde Chuva ou faça só É bom demais Quero agradecer a minha família Primeiramente a Deus Segundamente ao Diabo Pela vitória Do nosso cavalo Boa Vamos fazer o pagamento Agora o Brasil foi a falência A Maressol Cadê o pagamento aqui? Olha 57% foi no 4% Puta merda Cadê o da Maressol? 10% Caralho Só ganha o cavalo 10% Aqui 10% Tá pago Delotus Ihhh Printa aí Delotus falou Tomei no cu Printa aí O que o Brasil está dizendo? Jacaré-limão-traficante Minha música preferida do canal Jumento Gozador falou Tem que postar isso daí lá no Cortes O cara agradeceu ao Diabo Que coisa errada Ué Eu sou grato É errado Gratidão São 11 horas Mais 24 minutos Mirtrax Eu quero apostar A live estava uns 2 minutos atrasado Meu Deus Dá F5 aí É Que mais aí Alguém atira nesse cavalo Olha aí Pipinela Falou que é errado Agradecer ao Diabo E está mandando matar um cavalo Rica Pancita Faça live fazendo desenho nos peitos Marcelo Ontem o José falou pra ele Rica Pra ele fazer desenho no nariz Ah e quem pensa que a gente briga? Claro que não Marcelo eu conheço esse miserável Já todo mundo sabe Quem acertar ganha Uma tumalaca Desde que ano eu conheço o Marcelo? Quem vai acertar aí? Nove anos? Acertou bis 2014 Ah Desde 2014 que eu conheço o Marcelo Porra Não tem concorrência Esse é arrombado Por isso que ele é o Ele é o único aqui Ele é o único que eu ajudo aqui Por ter mais proximidade O Marcelo é o único que eu ajudo Nessa porra Quando eu começo a ajudar um Aí a pessoa não quer me ajudar Eu mando a merda Mas faz nove anos que eu tento ajudar o Marcelo Entendeu? Eu quero que o seu canal seja O melhor Do tempo dos perdidos É do tempo dos fodidos na noite Que eu conheço o Marcelo Do Teatro Fênix Jota Essa live de futebol do Gordo E do José Gostou? Eu não gosto de 90% das coisas Que tá tendo lá no Lucena Mas foda-se Ninguém se importa comigo O que mais? Isso aqui já foi Cadê as ideias? O pessoal mandando ideia Legal Falou pra você fazer live na banheira Na caixa d'água, né? Lembram da foto do Marcelo na caixa d'água? Bomberman Olha aí Legal Mas a litoral já é a melhor Então pronto Litoral 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 TV Enantes A live do show do Milho Grande Estava muito boa Excelente Enantes falou Eu gosto Cadê o nada além da maldade? O bicho tá perguntando Cadê? Porra Jumento Quando ele pulou da laje Pô Grande momento Que ele subiu no telhado Queremos mais Marcelo subindo no telhado Bom dia Quem chegou? Rica Pancita Litoral A número 1 Do Brasil Arthur O Marisol tem que ceder Os PNGs falantes Pra litoral Arthur O código é seu A patente é sua Eu vou vender Tá de férias? Não Semana que vem Semana que vem Eu Me livro Me livro dos livros Marcelo chorando Ah, o dia que ele chorou Foi bom Ah, o dia que ele chorou foi bom Ah, a Volcarona mandando o nome Marcelo Da na telha Isso aí era bom pro Dark Da na telha Alighieri que é o episódio 50 Banido Moça, eu quero a live de peixe Marcelo Anota tudo aí Vai, deixa eu ver Quanto que eu ganhei Quanto será? Ganhei 9 moedas Ganhei 9 reais Puta que pariu Não dá nem pra comprar ração Bom, é bom Sair do prejuízo Deixa eu aprimorar os da Marisol primeiro Aí você manda a versão antiga Eu sou igual aquele O primo rico, né Que usa as coisas Aí quando tá velho Eu falo Toma Fica aqui Com os Os usados Moça, eu queria 9 reais Oh, meu Deus A escola tá pagando Tão pouco assim, né 11 cavalos na próxima Daqui a pouco eu vou tentar Um modo histórias Deixa eu ver Será que o favorito vai perder? Eu avisei Eu avisei Voltar pras competições Qual cavalo vai ganhar? Tá, vai até 10 Tá certo O 11 não existe O 11 morreu O 11 é café com leite É de cera É feito de cera Cavalo 1 Pipinela O sonho que eu tive com o Enantes Que a gente foi visitar Uma família dependente de Bolsa Família O Enantes não quis ajudar Eu falo mesmo Ainda capotou o carro Cavalo 4 Launch Warrior Essa é velha pra caramba A filha já tá com 50 anos E ainda tá recebendo Bolsa Família Tenho certeza Saudade dessa música Enantes Não quis mesmo Obrigado pelo carinho, pessoal Tá vendo, Marcelo? Viu? Viu? Desgraça Olha que cavalo bonito Cinco Ship Crocodile Ship Crocodile Seis Canary Shita Outro Shita Calça cara pra porra Isso em dois mil e... Quanto? Dois mil e quatorze, né? Dessa música aí Imagine hoje Quanto tá custando essa calça Cavalo 7 Birgoburge 2012 Bicho falou Carai Birgoburge Cavalo 8 Dodos Pris Ih, carai Dodos Pris Perdi alguma coisa? Não lembro, Kevin Tudo que vai acontecendo Eu vou apagando da memória Carlinho Santo Júnior A menina é dona da marca Supreme Comprou a Riachuelo Elvis 624 Vi essa semana no shopping Carai Que calça é essa? É a calça Extra G Do Lucena, é? Puta que pariu Nove Brown Brobo E a número 10 Depute Cavalo Depute Pronto, o 11 não existe Aposto que não tá na tela Mas agora estará É porque eu não abri ainda Ah, tá aberto aqui É mesmo, verdade Tome Tá aí Mesmo assim o pessoal tá indo no favorito Mesmo depois do que aconteceu Estão esbanjando Atumalacas É Narcisa Já cheguei com a TV falando Put É o nome do cavalinho Gordos Gordos pagam mais caro em roupas Já que usam mais pano Pipinela Vou ligar pro Lucena Peraí Perguntar quanto que ele paga numa causa Chamada encerrada Deve tá com a boca ocupada No pau do prefeito Quer ver que ele vai mandar no zap Vai mandar O que é FD Rabariga E agora Ele é o único gordo que eu conheço Não tem outro Vou ligar pra quem Pra perguntar Deixa eu ver aqui nos meus contatos Se tem outro gordo Tem um tio meu Será que eu ligo pra um tio meu Liga pro Small Eu não tenho o número dele não Deixa eu ver se tem outro Tem o William Castro Posso ligar pro William Do nada ligar pro William Castro Eu não Eu deixei ele lá Ele deve tá trabalhando Eu não, Kevin Não vou ligar pra esse Não Depois, depois Em algum momento eu ligo Alô, tio Ressol Já que você é um gordo Narcisa falou Diga aí quanto custa a sua calça É mesmo, né? Nunca mais eu liguei pro Bolo Será que ele vai me atender? Vamos ver Eu ainda tenho um creditinho Ainda Ainda tem uns trocadinhos Aqui Liga e pergunta se ele já comprou Uma calça de cenoura Pipinela Cosaeti Ainda tem uns trocadinhos Ainda tem uns trocadinhos Alô! Bom dia! Bom dia! Aqui é Arnold! Arnold, você se nega? Eu mesmo! Tô gravando aqui o filme O Exterminador do Teu Furo! Ah não, ele aprendeu a desligar? Ah, eu aprendi a ligar! Vou ligar de novo! Alô! Bom dia! Aliás! Aqui é Sylvester. Sylvester Stallone, que comeu o teu rombo. Tudo bom, bolo de cenoura? Filha da punta! Vou ligar de novo. Vai ser todos os atores. Próximo. Ele me chamou de bolo Narciso. Ih, desligou. Tá chamando, tá chamando. É um mercenário inteiro, sim. Bom dia. Ah, ensinaram ele a desligar. Tá vendo? O Lucena ficou ligando pra ele na live dele. Aí estragou. Estragou o bolo. Por isso que eu falo. Para de fazer as coisas. Para de fazer as coisas que eu faço merda. Agora acabou. Não tem mais bolo. Não tem mais bolo. Eu vou quebrar a bunda desses caras que estão imitando todo dia. Não tem mais bolo de cenoura. Tá vendo, Narciso? Acabou. Agora ele atende e me chama de bolo de cenoura. Vamos ter que arrumar outro trouxa. Tudo culpa dos copiadores. Vai. Vai. Vamos cavalgar que a gente ganha mais. Ainda faltava todo o elenco dos mercenários pra eu dizer que era. Liga pro terreiro de macumba, o Alighieri quer. Não, aquele palhaço não, moço. Deus me livre. Deus me livre aquele palhaço. Desgraça. Faltou o Antônio Bandeiras. Faltou. Olha. Eu ia dizer que eu fiz o Z de zorro no cu dele. Ele com a espada no cu. Precisa-se de um novo bolo de cenoura. Urgente. Liga pra vidente. Aquela do Ceará? Eu não tenho mais o número. Deixa eu ver se ainda existe. Algum DDD 85 aqui? Deixa eu ver. Tem 82. Tem a Globo de Pernambuco. Não tem mais 85. Acho que eu apaguei. Tudo que é do Ceará eu apago da minha vida. Olha. Não tem, ó. Eu vou arrumar. Depois eu arrumo outro trouxa pra ligar. Opa! Achei um DDD 85. Grave seu recado agora. Tá vendo? É o vidente mesmo. Adivinhou que eu ia ligar e desligou o celular. Tá todo mundo almoçando uma hora dessa. Vamos lá! Não vou no favorito. Eu vou no cavalo pute. Vou apostar. Não, não vou colocar um não. Vou colocar o dobro. Dois. Tá aqui. Fazer a aposta. Está feito. Assistir corrida. Liga pra um falecido. Não! Vai começar! Nem deu tempo de chegar no Van Damme. Não deu. Liga pro terreiro e diz que prendeu o saci numa garrafa. Quem chegou a... Eu realmente gostaria de capturar um saci. Tem no YouTube um tutorial. Vou colocar a musiquinha aqui. A música dos cavalos. Capturaram lá no Ceará. Vai começar! Valendo! Vamos ver quem está em primeiro. Tabela na tela. O 9. Cavalo 9 em primeiro. Da Marisol está lá em nono. Pode ser que ele vire. Ih, está caindo mais ainda. Pode ser que ele arrume um jeito de ir lá pra frente. Vamos ver se consegue. Primeiro. Olha o 9. O 9 recuperando. Perdeu a liderança. Agora é o 4. Launch Warrior. Nem vi quantos quilômetros tem essa pista. Vamos ver quem vence. Da Marisol. Está lá embaixo. Em oitavo. Se recupera, cavalinho. Boa noite, Matthew. Urubaki. Acordei, mas nem dormi. Estava comemorando a vitória de ontem. Agora. 4 ainda está na liderança. Cadê os apostadores? Cadê quem apostou no 4? Está feliz, torcendo. Ele pode perder a liderança. Vai que quebra uma patinha dele. Vai que ele tropeça. Será que está perto? Será que está perto? Olha. Lá no final um cavalinho sozinho. Coitado. E vai vencer. Parece que vai vencer. Vence com facilidade. O cavalo. Opa. Quase. O cavalo 4. Quase que o outro tentava se enfiar ali. Mas vence o 4. Facilmente. TV Marisol e você. Vai se foder. Pagar. Quem apostou no 4, 11%. Tome. Vamos ler. O que o Brasil está dizendo. O que o Brasil está dizendo. Cigana do amor. Nossa. Você lembra. Liga para minha avó. Ana falou. Liga para o Gugu. Através do tabuleiro Walgijor. Não. Vou ligar para o terreiro de Macumba. Aí o terreiro faz uma ligação direta para o Gugu. E repassa para mim. Liga para a Sinagoga. Liga para a Globosta. Não. Deixa o Globo lá. Ceará foi culpado pelo apagão. Narcisa falou. Vai deixar a pepinela. Valeu muito a pena. Já ri para caralho. Narcisa. Muito obrigado pela sua risada. Um minuto com o bolo no telefone. Cura tudo. Ah. Eu tenho que ligar mais para ele. Tenho que dar um jeito. A garrafa de cachaça cheia de fumaça. E o saci dentro. O que mais? O que mais? Não fiz o banner. Mas vou fazer o hino. Tô zoando. Ihhh. Só porque o Urubaki ganhou. Fez um banner. E agora vai querer fazer um hino. E o Voltano? Alguém tem que parar o Urubaki, viu? O que mais aqui? Podia ligar para... O Hernandes falou. Podia ligar para... Para quem? Posso ligar para a Band, Hernandes? Pronto. Acho que a temporada de corridas que nós escolhemos está encerrada. Mas... Deixa eu olhar como foi o saldo. Qual foi o saldo? Perdi. Mas o saldo total foi... R$ 1.525,00. Que nós conseguimos hoje. Olha! Cool em primeiro lugar! Pelo menos... Pelo menos... Um saldo positivo. Liga e diz que é o Hernandes. Olha a Narcisa querendo acabar com a sua carreira, Hernandes. De qual Band? Vou ligar para... Liga para o SBT? Ah, não. Será que tem o telefone da Band Natal? Outro dia eu liguei para a Record daqui de Natal. Lembra? O cara ficou rindo. Band Natal. Telefone. Olha! Tem o telefone! Deve estar fechado. Deve estar na hora do almoço. O que que tem na Band Natal, hein? Não faço ideia. Tem o Datena vestido de Papai Noel, será? Aqui, achei um telefone. Será que tem alguém lá? Eita, eu estou ligando para quem? Ai, meu Deus do céu. Ah, não tem mais crédito. Só tem 11 centavos. Acabou. Muito triste. Amanhã, amanhã não. Hoje, depois da live, eu coloco mais créditos. Liga para Vivo. Vai pedir emprestado? Ah! Culpa do Bolho. Bolho safado. Ele está com uma estratégia agora, né? De desligar. Para eu ligar de novo e gastar os créditos. Safado. A Band Natal é uma casa? Parece, Hernandes. Parece a casa da minha avó. Bota teu número no chat para a galera colocar crédito. Carlinhos Santos Júnior. Anota aí. Anota o meu zap. 8, 1. 9. Ah, não. Esse é do Lucena. Uh, quase que eu vaso, ó. Tem como pegar o trial do Skype, que dá 30 dias. Eu já peguei. Isso aí eu já gastei, já. Meu réu primário. Liga para o Boleta. Eu não tenho o telefone do Bola, não. Mas eu sei quem tem. Vamos dar uma olhadinha aqui, Brasil, ó. Meu querido Brasil, ó. Eu ainda tenho mais um tempinho de vida. Isso aí. Para a gente olhar aqui. Para a gente olhar aqui. O modo história um pouquinho. Participar. Ah, eu participo da corrida. Mas calma. Tem objetivo. Esses objetivos e merda é a mesma coisa. Então vamos ignorar. Vai, vou participar de uma. Pelo menos para ter um progresso nisso daí. Chance, 1.260. Tem que pagar uma taxa para participar. Tá bom, então. Vamos gastar tudo que a gente ganhou hoje. Ah, o bichinho tá triste. O cavalinho. Vou passar o número do meu chefe para você ligar. Narcisa. Mas ele fala francês, Narcisa? Eu não sei, não. Eu vou falar... Ele fala português? Não, melhor não, Narcisa. Fique com seu emprego, tá? Olha! Temos aqui a cavala Harris. Tá dizendo que ela tem melhores chances. Vamos olhar os outros. Esse não é meu. Planet Brothers Brash. Não é meu, não. Puta, só tem a cavala Harris disponível. Tem a... Ah, aqui ó. Cavala Harris. Josefa. Cavala Josefa. Iracema. Bom dia! Reginaldo Horse. Temos quatro. Vamos com qual? Pior que a melhor é a cavala Harris, viu? Acho que eu vou... Ah, escolha a do TJ. Ele escolheu a cavala Harris. Então vamos com ela. Tá alimentando esses cavalos? Eu não. Eles que se virem. The Lotus. Cavalga com a Iracema. Meu Deus! Bom dia! Respeite. Kevin, liga para os porteiros do meu serviço. Não, não tenho mais crédito não. Deixa para depois. Não vou passar não. Mas que ele merece, merece. Narcisa diz. É uma égua. Não tem rola. Fatude. Tá escondida a pica. Vai, vou querer. A cavala Harris. Tem que pagar uma taxa. Até aqui tem imposto. Paguei. Sorteio. Agora. Número 5. Vai, começa... Eita, sou eu que vou pilotar. Fudeu. Cavalo Aguinaldo tá de férias? Ele tá aposentado. Será que agora... Ih, puta que pariu. Me lasquei. Ah! Não! Usa o nitro. Calma! Tá cedo. Ih, pra onde que eu vou? Por aqui, porra. Tem que guardar o nitro. Pra conseguir me enfiar entre eles aqui, pelo menos. Mas ainda estou em último. Tem que usar no momento certo o nitro. Continuo em último. O cavalo tá fazendo zigue-zague. Vai da frente. Arrancada final, já? Então aperta tudo. Ah! Não! Acabou! Porra, é muito difícil jogar isso aqui. Olha a distância que eu estou. E ainda tem comemoração. Eu cheguei em último. E ainda tem papel picado. Porra, oitavo de oito. O jogo vai me dar alguma coisa? Será? Olha! Ganhei coisa ainda! Ah! Ah! Cavalo! Subi de nível! Mesmo perdendo! Como é que eu sei que eu estou avançando no modo história? Porque pelo visto eu não estou, não. Cadê? Cavalo tá bêbado. Cavalo com lag. Cavalo bunda. Acho que bunda é o piloto. Eu que não sei pilotar, meu querido. Tem que fazer igual o pica-pau com o pé de pano e colocar um foguete no cavalo. Urubaki. Será que tem mod? Perdeu até pro Abacus. Nômade, perdi minha casa. Pelo menos dessa vez você não ficou a um minuto do pelotão, Moacir. Comemorando que chegou vivo. Ganhou um grão! Ah! Vamos ver as premiações que tem aqui. Meus pagamentos. Armazém! Opa! Eu gosto de dinheiro. Ração de agilidade básica. Deixaram presente. Obrigado, viu? Muito obrigado. O que é isso? Mercado. Cavalo filho da puta! Cavalo filho da puta! Lembra no primeiro episódio que eu criei o meu cavalo dos sonhos, que foi o filho da puta? E ele ficou tão perfeito que acabou custando 10 mil e quatrocent... Não! 10 milhões e quatrocentos mil! É o meu objetivo ainda! O cavalo filho da puta! 10 milhões! Posso fazer um empréstimo? Porra! Não, não vou comprar nada não! Vou economizar... Eternamente! Prêmio, já peguei tudo! O que é que tem no armazém? Ah! Eu posso construir os negocinhos! Ah não! Preguiça! Muita preguiça! Vai ter que fazer uma década de live de cavalo para conseguir comprar ele! Tem hack? Hack de dinheiro? Será que tem? Novos garanhões! Vamos ver! Cavala! Iracema! Reginaldo Horst! Garanhão! E a Josefa! Total de vitória é zero! Não quero nada aqui não! Quero passar! Eu quero passar de fase! Disputa e corrida! Treinamento! Porra! Aqui! Vamos participar de outra! Aprendiz! Eu vou aprender! Tenho fé! Se tu comprar um e fazer o teu cavalo ganhar! Tu vai ganhar mais dinheiro! Ah vá! Vamos tentar! Vou me esforçar mais! Também o cavalo está tão tristinho! Não está não? Então desculpa! Não! Eita! O cara escolheu a cavala Harry! Então vai com ela! Sorteio! Oito! Vamos para o oito! Toque A! Ah! Fui precoce! Estou em oitavo! Para variar! Pelo menos eu estou aqui no meio deles! Sai da frente! Ai! Posição preferida! Ai! Tô vivo! Tô em quinto! Acaba logo! Acaba logo! Oh meu Deus! Olha isso! Tô em terceiro! Eu não estou acreditando! Tem como derrubar! Tem como matar! Tô em quarto! Tô em quarto! Tô em quarto! O cara está bloqueando a minha frente aqui! Esse merda! Vai! Arrancada final! É agora! Vai que dá! Eita porra! Os cavalos estão tudo indo! Ah! Não! Não! Ah! Isto é incrível! Merda! Cheguei em oitavo de nove! Então esse último deve ser aleijado! Puta que pariu! Será que eu ganhei alguma coisa? Um dinheirinho! Um grão! Subiu de nível! Cadê? Modo história! Será que desbloqueou? Não desbloqueou nada! Puta merda! Eu nunca vou zerar isso! Para poder desbloquear tem que chegar em primeiro! Será? Tem que vencer! Vamos todo mundo embora! Puta que pariu! Vou pegar! Vou pegar podium! Posso chegar em terceiro, né? Pelo menos! Em primeiro é impossível! Essa corrida foi boa! Eu vou participar de novo! Ah! Terminei entre os três primeiros! Mais duas vezes? Como assim? Puta que pariu! Eu vou tentar de novo! Não! Vamos com ela! Vamos com ela! Vamos com ela! Ah! Habilidades! Não tem nenhuma! Foi por isso, porra! Coitado! Tem que comprar as habilidades! Tem que comprar as habilidades! Puta merda! Vamos! Vamos conseguir! Só saio daqui quando eu conseguir! Vocês tem tempo? Aqui! Pelo menos um negocinho! Coitada! Habilidades! Equipar! Vamos lá! Só tenho até 12 e 4! O Morris falou! Aonde que pega isso? É na loja? Faz todo dia live de cavalo! Eu não! Aí o povo vai morrer! Ah! Tem uma habilidade aqui! Vou comprar! Comprar logo! Pronto! Comprei logo 3! Esgotou! Comprei tudo! Vai! Como é que equipa? É porque o meu monitor está com uma claridade! Pipinela! Eu não enxergo nada! Eu jogo como se eu fosse cego! Entendeu? Por que que eu não consigo? Nem sabe o que está comprando! Não me diga que eu comprei errado! Mentira! Comprou coisa errada! Mentiroso! Não! Vender um cavalo! Vou vender! Está me dando muita despesa! E onde que pega essas porra dessas habilidades? Cadê o Ricapancita? Ele entende disso aqui! Opa! O aluguel! Recebi! Olha os objetivos diários! Deixa eu olhar! Ah! Ah! Isso é chato! Para caramba! Ah! Que preguiça! Não! Isso aqui eu vou fazer fora de live! Algum dia! Ah! Muita preguiça! Muita preguiça! Como funciona o exclamação bat? É só quando eu tiver a aposta rolando! No momento não está rolando nenhuma não! A gente está tentando melhorar os cavalinhos! Eu comprei merda! Gastei dinheiro! Tá bom por hoje, né? Vamos embora! Tô com fome! Tenho que sair! Nossa! Já é meio dia e três! Tenho que ir embora! Que tristeza! Não posso nem me divertir com meus cavalinhos! Amanhã você faz! Ah! Você quer live de cavalo amanhã de novo? Não! Como é o nome desse jogo? Fury Trigger! Qual é o nome desse jogo? Tá escrito aí, né? Na descrição! Eu esqueci o nome! Quem é? Quem é? Quem é? O nome desse jogo é Rival... Rival Stars Horse Racing! Quem é? Quem é? Quem é que tá aí? Olá! É o Madin Buu? É teu cu! Ainda bem que o Lucena chegou na hora que a gente tá indo embora! Lucena, pera aí! Cenar! Oi! Olha o que tem no jogo, ó! Você viu? Amazei! Amazei! Olha! Liguei pro Bolo de Cenoura e ele... Ligou? Ele não atende mais! Ele desliga na minha cara! Você estragou o Bolo de Cenoura! Eu? Você! Por quê? Ficou ligando lá na sua live, agora ele atendeu e falou... E aí, Bolo de Cenoura? Ele falou pra mim! Estragou! Foi o José, porra! José nada! Foi você! Sabe o que que eu vou fazer agora? Armazê! Armazê! E aí, Bolo de Cenoura... E aí, Bolo de Cenoura... Vou ver o que vai ter e se vai ter de tarde. Semana que vem estou de férias, graças a Deus. Sábado, nesse sábado tem especial, o aniversário do SBT. O Enantes vem aqui. E domingo também tem live, viu? Domingo vai ter live. Vamos ver se a gente faz uma rinhazinha de galo, que eu já estou com saudade. O nome é de que é cavalo todo dia. Quem chegou falou, faça mais. Então teremos mais corridas de cavalo, sim. Ok? Muito obrigado a todos e tchau! Não tem bandeirantes, nem globo, nem recor. Eu gosto de ver a Mareçol. Não tem bandeirantes, nem globo, nem recor. Eu gosto de ver a Mareçol. Hoje de manhã eu vim te assistir aqui. Até de tarde eu vim me divertir. De noite eu não duvido, tô viciado. Eu vou quebrar a bunda desses caras que estão aqui. me imitando tanto dia. Tamo tipo impressora, servindo de cópia. NSí. MAAAAH AHA! AHA AHA A può? A